A sede do Sindicato dos Médicos do Amazonas, localizada na zona centro-oeste de Manaus, voltou a ser arrombada na madrugada de hoje. Essa já é a terceira vez só este ano que o local é alvo do mesmo criminoso, que já é procurado pela polícia por outros crimes. Nessas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o suspeito invadindo a sede do Sindicato dos Médicos. O homem é acusado de furtar o prédio pela terceira vez. No terceiro assalto que ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, de acordo com a assessoria do Cimeã, o suspeito levou celulares corporativos, um notebook, as chaves de dois carros da fiscalização e o controle do portão. Ainda de acordo com a assessoria, câmeras fotográficas e um aparelho de TV também já foram furtados. Nessa última ação do criminoso, o alarme teria disparado, mas durante a fuga dele. O suspeito já foi identificado, porém a polícia ainda não conseguiu prendê-lo.